Como será que é Orlando no mês de fevereiro? Será que tem carnaval por aqui? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turista Orlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi. E é exatamente isso que eu acabei de falar. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como é a cidade de Orlando no mês de fevereiro. Se é frio, se não é, que tipo de roupa que você tem que trazer, que eventos que vão ter. Então eu vou te explicar tudo bem direitinho, pontos positivos e negativos de marcar uma viagem pra esse mês. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero trazer algumas atualizações pra vocês em relação à abertura de fronteiras que saíram no dia de ontem. E como eu me comprometi, vou trazer aqui todas as atualizações hoje. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a abertura da fronteira pra vocês. A gente já sabia que ela ia acontecer a partir do dia 8 de novembro. Só que algumas questões tinham ficado em aberto. E essas questões que foram confirmadas nessa notícia que saiu ontem. E é isso que eu quero falar agora. Seguinte, todas as vacinas que o pessoal do Brasil tomou, desde Coronavac, AstraZeneca, todas elas vão ser aceitas pra entrar nos Estados Unidos. Falei pra vocês não se desesperarem, né? Confiem em mim que no final dá tudo certo. Então, independente da vacina que você tomou, você pode sim vir pros Estados Unidos. Até mesmo quem tomou aquelas doses mistas, tipo tomou uma da Pfizer e uma da AstraZeneca, também vai ser válida. Outra questão que eles ainda não tinham informado é sobre menores de 18 anos, se eles também precisariam estar totalmente vacinados. E não, tá, gente? Menores de 18 anos não vão precisar comprovar a vacinação. Na verdade, de 12 a 17 anos, a única exigência vai ser apresentar um teste com resultado negativo, obviamente. Menores de 2 anos não vão precisar nem de teste. E de 18 pra cima, precisa do teste e da comprovação de vacinação. Só comprovação não adianta. E o teste pode ser tanto o antígeno, quanto o PCR. Aí você vê o que fica melhor. Atualizações dadas. Agora a gente vai entrar, de fato, no tema do vídeo. Mas antes, vou pedir pra vocês deixarem o like, porque a minha parte eu tô fazendo. Tô mantendo vocês atualizados de tudo que tá acontecendo, sem nenhuma historinha. Toda a verdade eu sempre trago aqui no canal pra vocês. Então, deixe seu like pra me valorizar. E principalmente, gente, se inscreve no canal. Você precisa estar inscrito. Eu sei que você que tá assistindo esse vídeo tá planejando, pelo menos pensando em organizar uma viagem pra Orlando. E eu trago todas as informações que você precisa saber pra ter a melhor viagem. Então, se inscreve aqui. E agora, vamos começar. Primeira coisa em relação ao clima. Fevereiro ainda é inverno aqui nos Estados Unidos. Então, o clima, na minha opinião, aqui em Orlando é muito gostoso. Não é um frio, assim, é muito significativo. Principalmente no mês de fevereiro, as coisas já melhoram bastante. Você vai pegar ali na faixa de 15 até uns 22, 23 graus. Então, é bem gostoso. Isso na maioria dos dias. Mas, pro início do mês, você pode pegar uma frente fria. Por exemplo, eu já peguei 7 a 10 graus no mês de fevereiro. Mas, assim, são umas coisas muito pontuais. E é mais frio, chega nessa temperatura, no período da manhã e no período da noite. À tarde, tem sol aqui em Orlando praticamente todos os dias. Então, a temperatura sobe. Fica bem gostoso pra caminhar, pra passear no parque. Na minha opinião, bem melhor do que aquele calorão que fica na maior parte do ano. É um mês que eu gosto bastante. E, além disso, praticamente não chove. Então, isso também não vai ser um problema. Não vai atrapalhar a sua viagem. E, claro, que Orlando, do jeito que é, né? Você também provavelmente vai pegar um dia com uns 30 e poucos graus. Porque aqui é assim. Um dia dá 5, no outro dá 30. Também é importante a gente destacar que fevereiro aqui é considerado um período de baixa temporada. Por quê? Porque aqui não é um período ainda de férias escolares, né? No Brasil, as aulas começam a retomar ali em fevereiro. Mas, aqui, todo mundo tá em aula. No período normal, até no mês de janeiro isso também acontece. Inclusive, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o mês de janeiro. Se você não viu ainda e tá pensando em viajar no mês de janeiro, confere ele que eu vou deixar linkado aqui em cima. Abre já em uma outra aba e assiste depois que esse aqui acabar. E o que que um período de baixa temporada vai te beneficiar em uma viagem pra Orlando? Principalmente preço, tá, gente? Você pode conseguir promoção de passagem aérea, promoção de hospedagem, promoção de aluguel de carro. Eu sei que o aluguel de carro tá bem alto, né? O preço. Mas, comparado com o período de alta temporada, com certeza, a sua viagem vai sair mais barata se você optar por um mês como fevereiro. Como eu falei pra vocês, no início do mês de fevereiro, aí no Brasil, algumas crianças ainda não voltaram pras aulas. Então, é um período que talvez dê pra conciliar com as férias escolares de quem tem filho. Então, é um período interessante pra vir pra Orlando. E também tem o feriado de carnaval. Aí você pede uma semaninha a mais de folga no serviço e consegue viajar aqui pra Orlando. Então, é um período que muitos brasileiros conseguem fazer essa viagem. Dentro do mês de fevereiro, tem um único período que é considerado um período mais de alta temporada. Vamos falar assim, que é quando ele tá relacionado com um feriado. E nesse caso, o feriado de President's Day, ele acontece na terceira segunda-feira do mês de fevereiro. Então, nesse período, o movimento dos parques tende a aumentar, que no restante do mês é super tranquilo, não tem muita gente aqui na cidade. Mas nesse período, os americanos, eles vêm viajar aqui pra Orlando e o movimento aumenta significativamente. Minha dica pra vocês, feriado é sempre uma faca de dois gumes, eu que estou me falar. Por quê? Porque aumenta sim o movimento nos parques, aumenta o movimento na cidade, mas também te traz promoções em outlets. Então, o que eu indico? Esse feriado, como eu falei, ele cai numa segunda-feira. Na sexta anterior, no sábado, no domingo e na segunda, nesses quatro dias, você não deve ir pra parque. O que eu indico você fazer? Aproveitar pra fazer as suas compras nesse período. Assim, você, no restante do tempo, vai pegar o parque com um movimento super tranquilo e vai conseguir aproveitar as melhores promoções aqui dos Estados Unidos. Então, eu sempre gosto de procurar uma data quando eu venho viajar pra Orlando junto com o feriado, porque eu consigo fazer esse jogo e eu consigo aproveitar o melhor dos dois mundos. Isso, claro, eu fazia quando eu vinha de turista, né? Agora que eu moro aqui, não faz mais muita diferença. Além do feriado de President's Day, tem uma outra data que é bem importante aqui, que é o Valentine's Day, que acontece no dia 14 de fevereiro. Esse, sim, é um feriado já com uma data marcada, né? E esse, na verdade, não é um feriado. É uma data comemorativa, tipo um Halloween. E isso significa o quê? Significa que não tá diretamente relacionado com promoções grandes em outlets, mas tá relacionado com queima de estoque de produtos temáticos. O que são os produtos temáticos? Por exemplo, quando você tá vindo pra cá em janeiro, em fevereiro, você vai no Walmart, tem um corredor sazonal, que daí tem tudo que é tipo de doce, chocolate, que a gente ama, tudo com temática de Valentine's Day. No dia 15 de fevereiro, um dia depois, você vai encontrar todos os itens de Valentine's com 50% de desconto. Então, também é uma promoção, só que é só pra aqueles itens temáticos. Então, assim, eu faço a festa em chocolate, eu faço o meu estoque sempre por temporadas. E você também encontra alguns outros produtinhos, tipo pelúcias, né? Porque é normal de dar pra namorado, de dar pra amigo, porque o Valentine's Day não é só com namorados, né? Ele é o dia do amor, então você presenteia quem você ama. Às vezes, até na escola, no colégio das crianças aqui, eles presenteiam uns aos outros. Então, tem sim alguns produtinhos que você vai encontrar em alguns lugares que vão entrar na promoção a partir do dia 15. Indico você ir às compras no dia 15, pelo menos dá uma passadinha no Walmart, porque depois as coisas vão ficando bem desfalcadas com o passar do tempo, obviamente. E agora vamos responder aquela pergunta que eu fiz lá no início do vídeo, né? Tá, Gabi, mas tem carnaval em Orlando? Como é que é isso? Aqui nos Estados Unidos tem um evento que é o mais parecido com carnaval que a gente pode falar, que é o Mar de Graal. O Mar de Graal, ele é clássico, ele é típico de New Orleans, só que a Universal, o Parque da Universal Studios, acaba que entra no clima todos os anos. Só que, gente, é um período bem grande. Pra vocês terem ideia, saíram as datas do ano que vem, as datas mudam todos os anos, mas em 2022 vai ser do dia 5 de fevereiro até o dia 24 de abril. Então, são ali um pouco mais de dois meses, dois meses e meio de festival de Mar de Graal. Como é que é esse festival? Primeira coisa, você não precisa ter nenhum ingresso especial, só o ingresso tradicional pra entrar no parque. Tem carros alegóricos, como se fossem, né, umas paradas, bem parecido com o nosso carnaval mesmo aí do Brasil. Eu tô falando dos carros alegóricos que são parecidos, mas a festa é diferente, tá? E eles jogam colares, enfim, é bem divertido, eu gosto bastante. E essa parada acontece todos os dias. Um outro diferencial que tem nesse período de Mar de Graal, tem algumas comidinhas típicas, principalmente de New Orleans, e tem alguns shows. E são shows até com alguns nomes relevantes, tá, gente? Tipo, já veio o Bruno Mars. Então, essa agenda de shows ainda não saiu, também muda todos os anos, mas normalmente os shows estão relacionados aos finais de semana. Acontece ali sexta, sábado e domingo. Também não precisa de nenhum ingresso especial pra assistir esses shows, então é só ter o ingresso tradicional pra entrar no parque. E aqui vem uma informação importante. Se você quer assistir o show, é excelente, porque você não vai pagar nada mais por isso. Mas se você não quer, não tem interesse em assistir o show, não vá pro parque no dia que tem show. Por quê? Porque o parque vai estar muito mais movimentado. Então, falando agora do Universal Studios, tá, gente? Então, tomem cuidado com isso. Sempre olhem o calendário. Inclusive, se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, o link tá aqui, gente. Tem um link geral com vários contatos, tudo que você pode precisar de Orlando. E um dos links é o nosso grupo do Telegram. E eu vou atualizando vocês em tempo real. Assim que sair a listagem de shows, eu vou mandar pra vocês lá no grupo do Telegram. Então, vocês têm que participar. É só clicar aqui no link, um grupo gratuito, pra saber tudo de Orlando em tempo real. Já aproveitando, nesse mesmo link, tem tudo que você pode precisar de Orlando, como eu falei. Aluguel de carro, ingresso, enfim, hospedagem, tudo que você precisar e com desconto do Turista Orlando. Então, aproveitem pra dar uma olhadinha. E um outro evento que também tá acontecendo no mês de fevereiro é no Epcot, que é o Festival of the Arts. Também já saíram as datas, não é um festival com dia fixo e no ano que vem vai acontecer do dia 14 de janeiro até o dia 21 de fevereiro. Então, se você tá vindo até essa data, você vai conseguir aproveitar o festival. Não tem nenhum ingresso a parte, como eu já falei, é só ter o ingresso normal do Epcot. Também acontece em alguns shows, tem algumas apresentações. É um festival, gente, relacionado diretamente com arte. Então, vende quadros, é um festival bem colorido, eu gosto bastante. É um dos que tem a mais curta duração, eu acho, do Epcot. Ele é bem rapidinho, dura só um mês e pouco, mas se você conseguir, eu acho que vale a pena. É bem legal. Também em fevereiro, costuma acontecer a Maratona das Princesas da Disney. Pra quem gosta de correr, é interessante, mas eu já falei pra vocês que maratona é uma coisa um pouco complicada. Esgota super rápido, tem que comprar com muita antecedência. Então, assim, eu acredito que pro ano que vem já não tenha nem mais disponibilidade. E também, no mês de fevereiro, ainda tá acontecendo os jogos da NBA, de basquete. Então, se você quiser, dá pra incluir no seu roteiro. Eu acho que é uma experiência bem legal, bem diferente. E voltando a falar um pouquinho de parque, como eu falei pra vocês, ainda é período de inverno, baixa temporada, então algumas atrações podem estar passando por manutenção. Algumas atrações podem não estar funcionando. Essa listagem, gente, você também encontra no site da Disney e da Universal, porque eles programam tudo com antecedência. Então, aparece lá. Splash Mountain vai estar fechada do dia 1º ao dia 15 de fevereiro. É só um exemplo. Então, você já vai estar sabendo. Você já pode vir preparado. E, normalmente, essa manutenção, nesse período, acontece em brinquedos de água, porque ainda é um pouco frio, por mais que você vá pegar alguns dias bem quentes. Então, eles aproveitam pra fazer o que tem que fazer, os ajustes nessas atrações, nesse período que é de baixo movimento nos parques. Eu acho que essas são as informações do mês de fevereiro. Eu quero saber o que vocês acharam, se ficou faltando alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida. Na minha opinião, é um excelente mês pra você vir pra Orlando. se alguém tá assistindo esse vídeo e já veio, me conta como foi a sua experiência e quem tá planejando uma viagem pra fevereiro do ano que vem, porque agora vocês já podem começar a planejar de fato, sem medo de fronteira e tudo mais. Me conta aqui nos comentários, quem sabe a gente se encontra na sua próxima viagem. A gente se vê na semana que vem, falando sobre o mês de março. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti